Música Esse povo barulhento São povo pertegostão Que dão glória e aleluia E viriam muito mais Estão firmes nas promessas E não olham para trás Aceitaram Jesus Cristo Deixando Satanás Música Agora estou feliz E tenho consolação Eu aceitei Jesus Cristo O autor da salvação Deixei o mundo de trevas De caminho de perdição Já estou me preparando Pra ir morar em Sião O Senhor é bom E conosco está Ele está contigo Quando vai orar Está na sua mente Quando vai falar Ele faz caminho Nas águas do mar Ele é o caminho A verdade é a luz Ninguém vai ao Pai Se não for Jesus Levante a cabeça E segue na luz Levante a mão Pra o Senhor Jesus A verdade é o caminho E quando vai for Jesus Filme de perdição Amém.